Eu também quero um bebê! Já sei! Você será meu bebê! Ah! 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 Meu bebê! Meu bebê quer dormir! Shhh! Flecha! Você quer brincar? Já sei! Ah! Ah! Brinque, Flecha! Flecha, você não gosta? É divertido! Eeeh! Eeeh! Super! Flecha, você precisa de um médico! Hummm... Precisa de ajuda? Uau! Ahn? Certo! Preciso medir a temperatura! Ahn? Certo! Uau! É hora de aprender! A, B, C, D Você entendeu? Janeiro, Fevereiro, Março, Abril! Meu aniversário! Quinta, Sexta, Sábado! Que tal estudar? Hora do banho! Flecha, você está pronta? O que aconteceu? Flecha, você quer comer? Ahn? Hummm... Você não quer? É gostoso! Hora do banho! Hora do banho! Papai, a Flecha não quer ser minha bebê! Mas a Flecha não é só bebê! A Flecha é uma gata! Venha comigo! Eu vou te mostrar! Este é um tapete pra gatos! Ta, ta! Isso é um pincel pra gatos! Esta é a casa pra gatinha! Super! E brinquedos de gatos! Que あto! Obrigado por assistir! Duan odiouroç capô Nos vemos novamente! voltou! Veja são três!